Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez galera, tamo de volta aqui com a nossa série de Dying Light The Following E hoje galera, a gente vai continuar a nossa investigação, só que tem um porém galera A gente tem algumas missões aqui, que é tudo essa empolgação da caçada, tá certo? É a continuação, então a gente vai fazer 4 pontos de investigação pra achar, eu acredito que a gente tem que achar as armas E a gente tem que achar também a parada pro... é um sabre né Dracola? Cadê o Dracola velho? Olha o Dracola virou uma águia ali ó, ousada na antena Olha que visão hein? E aí? E aí Dracola? A gente tem que achar um sabre né, pro Jacir também né? Exatamente, que o cara, sei lá o que ele fez com o sabre Pode ir pá Eu tava pensando aqui Dracola, a gente faz primeiro com a missão, porque... Então galera, aí nas missões eu tava falando aqui, a gente tem essas 4 missões E o Dracola, ele conhece bastante o jogo, você já fez essas missões Dracola? Já Tá, a gente vai começar... Vamos começar então, vamos na ordem, vamos na ordem O Poço dos Desejos, o Mar Distante, o Rio Pedregoso, depois Sete Palmos Então vamos na ordem então Então vamos na ordem que tá aqui Galera, é o seguinte Essa Poço dos Desejos, a gente começou a fazer ela E no meu save, a gente gravou, bonitinho A gente fez algumas matanças e tal, atacamos um grandão ali Só que o burro aqui não gravou o áudio do jogo Não é que eu não gravei, eu gravei outra coisa de manhã Que foi o Call of Duty, quando eu fui ver a configuração do meu programa que eu gravo tava errada Então a gente tá no save do Drakin, que agora, pra regravar essas missões Depois a gente vai ruxar no meu save pra continuar o que tá lá, do jeito que tá Demorou? Então não vai mudar nada pra vocês, eu só quero deixar avisado Beleza? Então curte a série Entende as merdas que acontece Deixa aquele like maroto aí embaixo, não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo, se inscreva E se inscreva no canal do Drakin que tá aí embaixo Vamos tentar bater a metazinha aí, que a gente tá conseguindo passar os 8 mil likes Tentar pra chegar a 10, demorou? E o Dracola vai no meu carro, Dracola? Algum problema? Não, sem problema nenhum, cara Eu não quero também mais Não quero mais Então tá, eu acho até melhor ir, viu Porque ultimamente você tá muito barbeiro, velho Nossa, zoei, zoei Tá bom Tá bom, viu Tá bom, boca Eu vou tá barbeiro, sim Então vambora Vou tentar ver qual é que é Eita Padrão Padrão, não pareceu o gigante padrão Vambora, vambora, vambora Tá, velho Dirigindo o meu carro Dirigindo o meu carro Dá pra ir por aqui? Tá Ah, galera, então Essas falas que tá rolando, ó Já rolou pra gente na nossa história, tá? Então Deixa no gelo É a melhor oportunidade pra todos nós Mano Eu acho que eu fiz Eu acho que você fez exatamente o que você tá pensando Merda Ele te entrou no rolê? Ele entrou? A gente perdeu o carro aqui dentro, tá ligado? O que a gente fez, velho? Eu fiquei preso aqui, simplesmente Não sai meu carro dali Ah, eu tenho Tem uma safe aqui Pra pedir o carro de volta Bom, galera Aquele papo ali que tava rolando com a Lina A gente já ouviu outra vez Então, né Só pra vocês terem uma ideia Do save do Do Dracola Pelo menos tem esse save aí de boa Dá pra fazer as missões que a gente tem que fazer Isso já Vai adiantar muito a nossa vida WTF, cara O que aconteceu aqui, Dracola? Cara, dava pra pular pra fora Que nem o que eu fiz agora Não, aqui, ó Esse carro tá normal pra você? Não tem carro Não tem carro nenhum aí What? Meu Pra mim tem uma Tem tipo Vixe, assistindo vídeo, cara Não tem nada aí pra mim Você não tem ideia O que que tem aí, velho? Eu quero nem saber Vou até passar longe Pra garantir que Vou lá pra fora e meu carro tá lá Eu já tô lá fora Caguei Acho que a gente tem que ir por baixo aí Eu acho que eu não devia ter dado aquele jump, né? Só isso Por aqui, Dracola Sim, sim, sim É que o meu carro pulou pra cá O jump que a gente deu foi desnecessariamente desnecessário Pra vocês terem uma ideia, galera Meu carro tá bem melhor Com várias coisas de proteção agora Deu uma melhoradinha Quando a gente parar ali eu mostro pra vocês É pouca coisa visual Ai, meu Deus Ai, meu Deus Pouca coisa nova visual, não Só foi um acidente meio tenso Mas... Tá da hora, tá da hora Infelizmente perdi todo esse material aí Pelo menos não foi tanta coisa, né, Dracola? Deu pra... Tivemos uma saída Eu preciso fazer Igual eu faço em outros jogos Que eu gravo Modo história É... Fazer backup, cara Nossa Nossa, a gente já salvou essa mina A gente já salvou essa mina Há muito tempo, cara Velho Não, esse save tá tão, tão velho Que, tipo Os caras... Os irmãos tão vivos aí Ah, é verdade, galera Os irmãos gêmeos nem foi feitas as missões dele nesse save Mas não importa Depois dessa pesquisa aqui A gente vai voltar pro outro save Dracola tá rápido lá atrás Tá ninja Esse carro aqui O meu tá O fino do lixo Caralho Parece que você tem uma ideia Que eu vou suspensar sozinho Andando no carro normal Espero que a gente possa subir aqui em cima, né? Porque vai que você não fez também as missões da Madre lá em cima Pronto Não, mentira Eu fiz Tá... Tá 90% Esse aqui Da história 90% Esse aqui eu rjei a história muito rápido Castelão lá em cima, galera Pra quem lembra A gente subiu uma vez lá No ritual satânico Dos incensos loucos Eita, Dracola Susto, rapaz Do nada uma alma negra Aqui no meu lado Eu já ainda sou Pode mentir Sai fora, mano Você percebe que eu tô fulido Que não tem nem slide Beleza, galera Lembra que a gente tava doido pra descer esse lugar? Velho, na moral, mano Pera Lá embaixo E aí? Meu Deus Meu Deus Vai morrer, quer ver? Eu vou lá em cima Vamos pular do lugar Da plata No lugar mais alto Olha Eu sou o Naruto Então vambora Será que dá pra pular? Deixa eu ver Ó, tem uma pedra lá em cima E dá Não, é melhor lá em cima A gente vai morrer Vai morrer, hein? Antes do Natal Tá indo sozinho, Dracola Fiado, para Quê? Eu tô longe Eu achei que você tava empurrando Não tem como te empurrar Fora, mano Já não tem como te empurrar, mano Você enxerga alguma coisa, Dracola? Enxergo Ah! Meu Deus Vamos ver se ele morre Eu tô vivo Salve Meu Meu Eu escorreguei de medo Mano, é muito alto, cara E tem água Que legal E tem água É, até porque a gente pulou sem pensar nisso, né? Tá, e agora? É alguma coisa na caverna ou embaixo d'água? Eu acho que é embaixo d'água Nossa, tem um monte de coisa brilhando E são ervas, né? Daninhas Ah, é aqui, ó Tem um baú, tem um baú Tá abrindo, será? Aham, arrombar Nossa, de primeira Também é fácil, viu? Não é, não é O que a gente tá procurando? Ah, é arma, né? Os revólveres do cara lá Olha Meu Deus, empaquei Sai Como que eu subo? Eu peguei? Eu peguei? Eu não sei Eu não sei também Tô pegando as algas aqui Se acabar meu ar, ferrou Eu também pego todas as algas possível Volta, volta, volta Meu Deus, tá muito longe a água Vai Ah, tô cagando Eu acho que eu vou morrer afogado Pega, deu uma subidinha aqui Pega tudo, pega tudo Não sei pra que que servem essas algas aí Mas a gente pega tudo Peguei tudo? Alga serve pra Algar as coisas, né? Ah, entendi Beleza, o cara tem um fôlego, hein? Fôlego, né? É um peixe O que a gente pegou? Ah, um revolverzão É, você pegou, né? Ah, eu peguei Pegou também Nossa, Ranger o nome do revolver Power? Power Ranger Eu não consigo sair daqui, cara Tô quase subindo Ah, não tô com o gancho na mão Ai Quase cair Ah 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 Se eu errar aqui É uma queda bruta, hein? Eu tô num parkour maravilhoso Tá subindo no parkour Tô subindo no parkour Ah Ah Tá na água de volta Tem que ser bom pra subir no parkour, cara Já tô até subindo uma escada aqui, cara Tá de brinques, cara Vou no parkour mesmo Peguei Peguei Meu Deus Meu Deus Ah, talvez eu tô com roupa de ninja, né? Facilita a minha vida Nossa, olha só Veja a luzinha, só Só vê o quê? Só veja a luzinha do... Do teu cara Nem vejo você Só veja a luz Tá aqui de cima Pra onde eu vou agora? Tá até os pulos Literalmente Nossa Meu amigo Eu tinha lendo um bagulho muito engraçado, cara Do próprio jogo Tipo, se você for... Tá escrito lá Tipo, se você for pro The Fallen E não upor agilidade Não vai ser lá que você vai conseguir upar Nossa Porque você não para de andar de carro Meu Deus Quase morri de novo E é uma verdade, né, mano? Depois que você começa a andar de carro aqui Você fica, tipo Ah, quero voltar pro parkour Aí você vai pro parkour Ah, quero voltar a andar de carro Aí fica nessa pra sempre Verdade Olha Pedra estranha e desconhecida O quê? Eu achei uma pedra estranha e desconhecida Aqui onde eu tô E ela é bacana? Brilhante Uau Deixa eu ver Vou ter que descer aí, né? É, bem ali, ó Bem onde eu tô? Ah, tô descendo Calma aí Ai Ok Eu morri Você viu que eu não vou? Não foi alto, né? Uhum Eu morri Tá bom Tá bom Tá bom Assista Vai lá Só precisa de roupa preta É Aonde tá isso aqui? Ali? Acho que você pegou pra mim também Ah, eu peguei? É Decidi pra porcaria nenhuma Pedra estranha Vamos ver Falou Sei lá, Dracona Não tá nem na minha Eu acho que era colecionável Não é Como que eu subo aqui agora, Dracona? Sempre tem um... Uma moitinha pra você subir Moitinha? Uma graminha Ui Eu acredito, hein? E você? Você acredita? Você acredita, meu? Agora tá tranquilo Meu nível de agilidade até subiu Falei pra fazer parkour Tá gostoso também Lembrar da... Da velha haran Vai over Vai over Você consegue Talvez não Tô cagando de medo E o de fome Cheguei? Agora Ali pra esquerda Aí tem uma escada Humilde Foi louco, hein? Calada Insana Olha o buraco Você é louco Vambora? Vambora Tá até de dia já, né? É, mas tem... Cara Eu tô tão zoado Que eu não tenho nem pra deslizar Não tenho bagulho de deslizar Ok Acho que eu perdi um tanto de vida Não é mesmo? Vambora Vambora Tá na hora Vambora Vambora Tá, agora a gente vai para A caverna? Não, não Isso aí é outra coisa Vai para Mar distante Oh Habilidades Mar distante mesmo Tá lá na casa do baralho Fuga instantânea Pra onde tá o mar distante? Pera aí E aqui vamos abrir Qual o bagulho que dá choque, dragão? É, alguma coisa elétrica Farol V Faz tudo Suspensão Ah, você tem ali Carroceria elétrica Preciso abrir o mecânico nível 4 Para poder abrir ela Vambora E aí, cara Vai ficar aí mesmo? Não, marquei Mas não marcou no mapa? Para mim? Marcou para você aí no mapa? Agora marcou Para mim não marcou ainda não Não, não marcou não Ué? Para mim tá marcando Ué, tá real Ah, não Tá não Ué? Não marcou nada mesmo Deixa eu ver Ah, só pode ser definida por você Não, tudo bem Mas tipo Ó, encontra a caverna escondida Sobre o farol Agora marcou Para mim ainda não Mas beleza Consegue marcar você para mim aí? Para mim não marcou não Tá branco esse pá É, não marcou não, dragão Não, não tá querendo marcar não Para mim É Ah, esse pá, velho Marca outro aí Essa aí marcou, não marcou? Essa aí marcou Vamos nessa então Calma aí Vamos ver Mudei de novo Não tá, não quero marcar não Jogantão aí Levanteu o carro e embora Vamos na outra então Não marcou mesmo Não marcou Ai Ainda que a gente tem Meio noção de que o farol É Tem isso também Vamos embora Quase que eu me ferrei Quase que eu me ferrei O Dracola O Dracola está indo Por uns caminhos mais insanos Da vida Meu Deus É só rampar O carro De que a pouco eu faço Mano É muito delícia dirigir O carro está ficando Muito bom já Eu esqueci de mostrar Para vocês A lataria Ah mano Que tristeza Pegou o caminho Mais longo né Ah Não Tristeza É o carro mesmo Falei para você Vim comigo Já estou Lonjão Mano Lonjão Logo logo Para vocês Eu vou Farmar combustível Tem que ter Seu farmar combustível Pois é Esperar o Dracola Estou levemente longe Pois é Estou levemente Eu vou testar a arma Aqui ó Galera Ou é forte Meu Deus Que carro ruim Ih Está vindo a porrada Descorredor Sai 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 Ah Eu sei que você Consegue andar reto Vai Sai reto Caralho Aí mano Ela é boa Mas não é Quem derrubou o bagulho Está com isso no chão Queria mandar essa pessoa Tomar lá dentro Tá ligado Se acertar Headshot É uma só Eita Ai meu Deus Ai meu Deus Eu apertei Botou errado Dracola Me salva Meu Deus O que você fez aqui Pronto Vambora 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 Dracola Chega Larga ele ali Foda-se Relaxa Ainda tem o Nito Combustível meu Que está indo para o saco E olha como Você sentou o carro Antes de a gente sair Pois é Essa pô está bebendo muito Não sei o que acontece Isso aí Deve ser o carburador Os mecânicos Sabe o que eu aprendi Com o Rafa O que Tudo com o motor de Santana Funciona melhor Tudo com o motor de Santana Bota o motor de Santana Ah Tua mulher está triste Bota o motor de Santana Pronto Cara acho que meu combustível Só chega lá Olha lá Acho que eu tenho combustível Legal foi passar na água Meu carro freou lá dentro Nossa Tá parecendo mais caro explosivo Que sei lá o que né Tá então Eu também reparei Complicado que ele explode E chama muito Aquele corredor Então seria complicado A gente vai passar Lá do lado do bagulho Da área Da queda do avião Mas vem por aqui Por onde eu estou indo Tá fumaça ali Aí chegamos 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 Ai Não bate no meu carro não Lá em cima Um templo aqui Tem até pombo morto aqui Rapaz Você é louco Ah Isso aí é macumba Isso aí é macumba Boa Ih Eu acho que você quase errou Não é mesmo Ah Mas a gente aqui acerta depois Encontra a caverna Embaixo da árvore morta A árvore morta Com certeza é aquela ali Porque tipo Chama muita atenção De todas Olha ali Depende Olha pra todas Essa aqui tá mortinha também Não A árvore morta Verdade Aquela ali com certeza Tem um corpo pendurado Tem Tem um corpo pendurado ali Onde? Tem um corpo pendurado aqui atrás Tem um corpo pendurado aqui Fala ali Batu Credo Vai dizer que você não tá morto Atira no cara não Tá louco Racismo aí Tá o cara Tá morto Tá morto Tá morto Tá morto chefe Tá Dá pra descer por aqui Tem que procurar aqui Na beirada não é aqui não Tá aqui mais pra baixo Aqui na beirada não Mais pra baixo Tera aí Tem mais coisa pra baixo Tem descida aí ó Tem uma descida aí ó Taca pra cá Ó Ah aqui Ih 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 É o neném que chora Oi neném Tchau Quase que ele gritou Quase que ele gritou Quase que ele gritou Cagá rapaz Ó o baúzinho Baúzinho Ué Eu peguei a coisa que tem dentro do baú Nem abri o baú Ah isso aí é magia né Isso é magia Qual que é o revólver Qual que é o revólver que você pegou Já foi o revólver Já É o revólver Peraí Caralho Pegou o tiro certo Tiro rápido Mas ele é pior que o ranger Sim Mas ele é questão do tiro mais rápido Carrega rápido também Não Louco 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 Gostei gostei Tá então vambora Era isso né O ranger é tipo uma doze né Que dá um tipo Bem secão Como que sobe agora Eu acho que tem Acho que tem que fazer o caminho reverso que a gente fez Ah pra subir aqui mesmo Taca acho que vai Não foi não Foi não É Tô de boa Fica Taca não foi não Na humilde que é ele Na humilde Não né Foda-se Não tem humildade Bom ali tem a missão do avião caído galera Mas é dos irmãos né A gente já fez Então não faremos Celton Tá e agora a gente tem que colocar A do Mar distante É a do farol Mar distante Tá Mas você é muito Fica com o farol Fica lá Mas não marcou agora de novo Não marcou Não quer marcar não Não eu marquei Porque tá ali Mas não tá marcando em amarelo Tem certeza que ele entra Tô falando Olha lá Tá escrito siga a pista Olha lá Tô Vamos pra lá Ué Tem muito Tem combustível aí Ah tem Ah galera ó Agora tem aqui atrás Um reforcinho Essa pintura Muito louca Não sei se eu cheguei a A gente fez um vídeo Falando dessa pintura Não sei se foi pro ar Cara Que lixo Vamos embora Ficou bonitinho o carro né Tá ficando Traficando Isso aí Vambora Traficando Olha lá Se você tá não Tá Ó Acho que vocês não ouviram Passou bem rápido Um cara anunciando aí Sei lá Compro geladeira velha Fogão velho Máquina É Passou Mano Aqui é assim Cara De dia Gravar É você Caminhão de gás Que que a gente faz aqui Dracola É pra lá mesmo Ou Compre lajota Lajota Até existe Nunca vi Que vendeu lajota Na minha vida É por aí Cara Pra chegar No farol É É nada É por aqui mesmo Obrigado Eu tinha Eu tinha Eu subi Mano Pelo amor Pelo amor Mano Pelo grau O que Meu carro É uma porcaria Falei pra você vir comigo Porra Ai Meu carro Ah Zoou o pneu Compro Nossa Beleza Meu carro Virou uma lancha Ele se empinou na água É ótimo Ah Beleza Esse barco Que eu tô usando Já arrumei o pneu Tem que melhorar A ver que o barco Tá chegando em você Seu barco? É Viu o DeLorean aqui Com Com o turbo Olha o drift Puta Aqui tem combustível Mano Peguei chegando É só isso mesmo Só o combustível Mano Vambora As armas Tão tendo Dá dano Chega o cegano Meu carro Deu até uma empinada Ai meu Deus Que coisa rara Ai meu Deus Que gostinho Que rara Pra onde a gente vai Agora Tô perdido Nessa lambis Tem que virar Direita Tem que virar Direita em algum lugar Não acho Não é bem aí Não é bem aí Meu Deus Me levou Direita a você Como é bom ser vida louca Um abraço Eu quis Ah gordão Sai fora E aí achou É pra cá Tá A gente precisa achar a rota Pera é ali Não vai É ali Eu não tô marcando Essa porcaria Cadê o farol Não é o farol Aqui Drapão Aonde tá o farol Não é o farol Aqui Aonde tá o farol Ah do outro lado Segue aqui Segue aqui Segue aqui Eu tô indo Quero o farol Pro outro lado Esse aqui é outra parada Ô farol Esse desgraçado Do caralho Cabrão Cabrão Deu o farol O farol tá lá na esquerda Tá O farol é Ali onde você marcou Eu queria saber o local Certo Só dei uma volta Tranquilo Essa combustível É o que mais a gente quer É Vagabundo Ora só Ora pra sentir O que você tá fazendo Meu Deus Meu Deus Quase bati de frente No carro ali Seu carro tá soltando A fumaceira do cão Velho Velório Tô enxergando Tô enxergando nada Velho Velório É um bom Rapaz Tá difícil de enxergar Aqui Tá aí Tá enxergando ainda Tá Ah Pegacei meu carro O cara não tá Galhando nada Tá galhando Meu O que que a gente Desenfiou aqui Calma Você tem corpo morto aí Olha lá O cara vai ultrapassar Na curva Eita porra O negócio Tá comendo poeira Tá gostoso Tá gostoso Agora complicou a vida Porque tem que frear Nossa Se não tiver Essa baía de pronto Tá lá embaixo Nossa Olha a queda Mano bonito né Esse jogo Cara Olha que legal Nossa Sabe o que é bonito Você É Viado Bom Vambora Essa merda Não tá marcando Mesmo né Não tá marcando Nada né O furou O furou O furou O furou Tá Tem uma caverna Escondida aqui Então temos que achar Essa caverna Escondida É Sobre o Sobre o farol Embaixo do farol É deve ser o mesmo esquema Da árvore Lá O esquema da árvore Da árvore morta Porra Tá Tem uma madeirinha Suspeita aqui Nesse canto aqui Madeirinha muito Da suspeita Vem aqui Aqui é perto do Do caminhão Eu ia falar Do ônibus Ah sim Tem plantinha Daquela que ajuda Na escalada Tem um bicho Eita Tem um cara Gospindo na minha cara Também Tchau Tchal 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 atrás da gente Mas ninguém se importa Olha ali ó A entrada da caverna Aqui ó Ah Sim Ok Ok Vamos devagar né Não tem nenhum bicho Não tem bicho não Tá Aqui nos cantos Não tem nada Tem um buraco aí Ah E água lá embaixo Drakhan Alô Tropeiro Nossa Júlia Você saqueou Uma bosta gigante Tem que nadar Será? Tem que nadar Porque não tem lugar nenhum Pra ir aqui Tá lá Aqui ó Pra onde? Aqui ó Ah verdade Verdades Só vejo verdades Não nego Eu vou tranquilo aqui Porque eu não conheço Não conheço o lugar Ai carai Essa focinha de água Acabou aqui o rolê Calma Tem subida Opa Caverna O nome O amigo Ah Eu pulei aqui no meio Passei pelas cordinhas Não vi nada Você viu isso aqui? Você vai morrer Você vai morrer Mano Ele não tá abrindo a caixa Drakhan Ele tá pegando Só Tá muito bugado Vai se ferrar Drakhan Oi Caguei Não Não morri Como assim? Explodiu tudo? Véio Eu não tomei nada De dano Ah Ô caceta Que susto Agora acabou Uma saída lá em cima Alô Pera aí Que arma é essa agora? Seis tiros O que ela faz? Meio que igual A outra Um pouco mais lenta Pra recarregar E ela tem seis tiros Tá legal Eita O que que tá mostrando aqui? Ah tem um bicho aqui Tocando coisa em mim Tá? Pega Tem um guspão na cara Lá vem né A precisão Desses revolvinhos É muito bom mano A gente vai subir agora Ô Dracola Não é por nada não mano Mas vai ser mó rolê Aqui eu acho que eu vou voltar Por dentro da caverna Tô vendo também né Ah mas tipo Dentro da caverna Tem aquele buraco Não sei se dá pra voltar Oxe Gancho Será que não dá? Não sei Vamos testar Mó rolê Pra subir lá pra cima De novo Pegar o carro mano Tá maluco Né Se tivesse uma safe aqui embaixo Tudo bem né Tomara que dê pra usar o gancho Se não der Complicou Ai O que que eu fiz? Deu 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 Mais ou menos Tem que ver Ainda não cheguei Como que você subiu aí? Eu tenho a mínima ideia Ai cheguei Nossa Que difícil Ah mas com certeza Melhor que o rolê lá Matando aquilo né Pelo amor Ah foi de boa Ixi Falei Aqui é ninja Ninja Eu que sou Não tô com roupa de ninja Sou ninja da história Bom galera A gente vai pegar o carro Vai voltar pra fazendinha Essas armas a gente não tem que entregar pro... Essas armas a gente não tem que entregar não Apareceu nada pra entregar Então beleza Não quase É... Então a gente vai voltar pra lá galera E a sete palmos então fica pro... Pro outro Por ser a última Deve ser alguma coisa interessante Ou não A gente tem que pegar o sabre ainda O sabre não apareceu Então acho que a gente tá fazendo na ordem certa Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like maroto aí embaixo Não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva Vamos bater a metazinha de 8 mil likes Se inscreva no canal Drakin Que tá aí na descrição Pra ajudar Que tá me dando uma força aqui na série E eu estou soluçando Porque eu tomei um café agora E... E é isso galera Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu E fui